Vejam só essa besta da natureza, esse belo exemplar de bovina. Ele que pertence a um dos maiores youtubers agro do Brasil, P. Figueiredo. Ele que nunca foi montado pelo seu dono e que no vídeo de hoje vai ser montado com certeza. E aí, Ben, Tabutão, como é que vocês estão? Bom, bom, bom demais. Fala, Ben. Fala. Como não? Hoje é dia de boi. Galera, hoje é dia de a gente montar o nosso tolo, o comandante. E é o seguinte, eu nunca montei nele na vida. E no vídeo de hoje vai ser a primeira vez que eu vou montar e vou trazer para vocês aqui. Por enquanto era só uma abeia que montava, uma abeira mais leve. Só que agora o bicho está gordo, né? Agora o bichinho... Cadê ele? Ah, não, não é possível. De novo? Comandante! Sai! Comandante! Sai, comandante! Olha o tamanho desse boi. Sai para lá! Comandante! Sai! Vem cá. Cata ele aí, a abeia. Cata ele aí. Sai, boi! Segura ele aí pela argola. Não tem básico não, velho. Por isso que ele está gordo. Por isso que ele está gordo esse tanto. Olha, comandante, sem vergonha. Olha ele aí, ó. Galera, é o seguinte, enquanto a gente vai se preparando aqui para a minha primeira montada no comandante, você aproveita aí de sua casa, já arrebenta o botão de se inscrever, deixa o seu like e ativa o sininho. São dois vídeos por dia aqui. Um às 11h15 e o outro às 5h45. O abeia já está passando a argola aqui, o abeia. Seguinte, você é pião bruto. Queria que você desse uma aquecida nele primeiro para mim, pode ser? Demais. Você dá uma montada e tal, dá um repasso e depois é meia vez. Ele é bom de trote? Demais. Puro de trote? Puro, puro. Ou é da macha picada ou macha batida? É puro, tem que ser puro de trote, né? Boi puro. Boi é puro de trote, né? É. Está bonito, né, abeia? Está bem cuidado, né? Demais, abeia. Ele não tem pudor, não. Faz xixinha no meio do vídeo mesmo. Sem vergonha. Comandante safado. Sarafraia. Fala, jefim. Não, eu não. Boa ou não? Será que esse boi me aguenta? Aguenta. Já está no tamanho bom, já, não está? Então, hoje nós vamos tentar montar ele. Traz ele aí, abeia. Gente, o comandante, ele veio aqui para casa. Para quem não sabe a história dele, o contra-abeia vai trazendo ali, eu vou contar para vocês. O comandante veio aqui para casa. Ele tinha poucos meses de vida. A mãe dele rejeitou ele, não deu leite para ele. Então, a gente trouxe aqui para casa e tratou ele só na mamadeira. Ele virou esse boi muito manso, que vocês conhecem dos vídeos. De vez em quando ele dá uns pulinhos, de vez em quando ele dá uns cois, é coisa normal, é coisa de boi. O boi faz isso mesmo. Mas, até então, ele tem sido um boi muito manso. E o abeia iniciou a doma dele. O abeia iniciou a doma dele. Ele já aceita que a gente monta no lombo, já anda mais para um lado, está aprendendo a virar. Só que a gente tem que terminar a doma dele. E quanto mais for mexendo, dessa idade, no desenvolvimento dele, continuar mexendo, não parar, ele vai ficar um boi manso. E a gente quer levar ele para as exposições para poder apresentar ele também. Tem as exposições de boi, sabia? Sabia demais. Eu vou levar ele. Você vai levar ele? Demais. Então, monta neleito, deixa eu ver. Ixi, ixi, ixi. Olha, abeia, você falou que você tenha feito a doma dele direito, Zé. Olha, pai. Coma, abeia. Coma, abeia. Isso aí, abeia. Já passa para cima, já passa para cima. Coma, abeia. Já passa para cima. Coma, abeia. Já passa para cima. Coma, abeia. Vai, muito. Coma, abeia. Tinha que segurar o comandante para perguntar. Abeia, essa doma sul está bem mais ou menos, hein? Aba, você nem respeita, gente. Mas está bonito ele, abeia. Ah, abeia. Ó. Deixa eu andar, deixa eu andar. Libera para ele. Só cutuca na perna. Aí, ó. Bonito, abeia. É, abeia. Toca ali. Vai. Ele está me seguindo? Está, abeia. Parece que está. Sem vergonha. Vamos ver se vai continuar me seguindo. Caramba, abeia. Está bom mesmo. Ah, não tem básico não, né, velho? Vamos, comandante. Ah, comandante, velho. Quem sabe, você está muito bonitão em cima deles, é? Ah, eu sou bonitíssimo. Vira para cá, então. Vê se vai respeitar. Tenta do outro lado. Vira para cá, rapaz. Alô, comandante. Comandante. Comandante, pode parar. Pode parar de mostrar gato aqui. Ó, abeia. Passa, meu. Bora para eu montar a primeira vez, comandante? Bora. Então pula dele aí. Já assume o celular. Filma para nós. Aquele pígra, aquele naipe. Tem que ser peão velho bruto, né? Será que vai me aguentar, velho? Vou trazer ele aqui para comer. Eu acho que ele aguenta. Ô, babanhoso, sou. Ó, um vagabão. Vai, vai. Vai, vai. Já passou a pé. Aguentou, hein? Ó, ó. Anda. Anda. Anda, rapaz. Olha, abeia. Ele aguentou, velho. Ele aguentou, velho. Tá, está querendo comer. Já vai aqui. Parou. Afasta dele, então. Vamos ver se aprendeu com o meio. Ah, não sabe o... Rapaz. Chamou, hein? Rapaz, aguentar ele não aguenta. É, aguentar nós vamos que ele aguenta, né? Toca no trote, então. Põe no trote, põe no trote. Rapaz. Ele é difícil de virar demais. Tem que aprender como é que faz para virar ele. É, está chamando. Você não está na frente da câmera, não? Está, não. Olha. Olha a mãe dele, velho. Comandante, você está um boi de filha, lhe dá. É. Está manhoso, não está? Está. A mãe vai trazer para cá. Toda paciência do mundo. Toda paciência do mundo. Trazer o comandante para o meio. Olha. Oh, quase caiu. Nossa, caiu. Vai cair, Pepe. Se caiu, eu vou rir. Olha. Apagar. Com toda paciência do mundo. Com todas as carças. Oi. Ele sabe a hora que você vai pular em cima dele. Sabe, não sabe? Aí você vai de novo. Com toda paciência do mundo. Vamos na estrada, Zé? Vamos, para ver o que acontece. Na estrada, acho que ele anda. Na estrada, acho que ele anda. Tem lugar de andar. É, está complicado com esse boi. Boi manhoso, velho. Aí, rapaz. Agora sim. Oh, Pepe. Oh, Zé. Oh, Pepe está com a caindo, velho. Eu quero ver se toma velho, comandante. Joga no chão, comandante. E aí, boi manhoso. Vai para o outro lado. Não vira, não, amor. Nossa senhora. Vai, Bo. Vai, rapaz. Bota ela na estrada lá. Vai para o outro lado. Vai. Rapaz, para o outro lado. Vai, gafinho. Deixa eu voltar para lá, vai. Bota lá embaixo, então, Pepe. Bota lá embaixo. Vai para o outro lado. Tchau. Ai. Tchau, Zé. Ih. É mesmo. Vai. Difícil, Zé. É, oi. Estou quase te zoando, mas... É, você acha que é fácil? Mano, difícil demais. E é, oi. Ele não vira de jeito nenhum. Ele não... Não sei, é quase impossível. Vamos ter que aprender, Zé. É, nós temos que... Vai ficar ruim demais mandar nele. É, vai ficar ruim, não é? Nossa senhora, você está doido. Fica me zoando aí, ó. Eu faço te zoando, mas... Você achava que não era assim, né? É. Vamos levar lá na estrada? Vamos. Galera, na moral, já mereceu a inscrição aí. Está difícil, hein, Zé? Hã? Qual a Pepe caiu, João? É aqui, vou tocar tudo. É isso. Vamos com o valote, velho. Ó, beijo. Oi. No meio da tropa é mais fácil, não? No meio da tropa, ele acha que ele anda. Ele segue. Se eu botar você montado num cavalo, está ele seguindo. É. Era mais fácil, né? É, acho que era também. Esse não tem que dar trabalho. É, ui. Agora já deixa a dica aí de quando domar boi que nós estamos passando a peça. Nós estamos passando a peça com esse boizinho. Pular e não pula, né, mãe? Ah, você tem que... Chega aqui para você montar, né? Para você ver. Aqui da entrada, aqui para você ver. Aqui, ó. Como é que você se treina? Dez de ar para pular, já. Dez de ar para pular, já. Não quer voltar para trás, não? Volta, não. Você conseguir. Com toda a paciência do mundo. Com toda a paciência do mundo. Puxa um guardinho, sabe? Puxa lá. Tá. Você vai de cima para a galera, hein? Vai. Só dá um toquinho, né? Aí, galera, a sensação de andar de cima do comandante. Você está pegando um trote? Quero pegar um trote, ó, bem? Nem balança. Quase que vai no chão. Ó, pai. Andra a pé. Vira, bem. Comandante. E se eu fizer isso? Não! Você é vergonha. Ó, bem. Você é doido? Eu sou lá na minha mão, Zé. Estou sem capinha. Você não sou. Você é caído, Pepe? Demais, velho. É. Ah, agora eu vou atrás. Se eu botar para a minha casa, eu volto, né? Solta a rédea, Pepe. Solta a rédea, Pepe. Ó, pai. Eu gosto de uma câmera também. Eu... Não posso ir na soma. Eu... Eu vou achar. Vamos mais chegada? Bora. Aí, ó. Aí que eu estou falando. Ai! Vou tentar chegar por aqui? Vou. Rapaz, está no fogo hoje. Vamos lá. Oh, assim. Dentro do... Das opções, do que dá para fazer, eu acho que eu mandei bem. Mandou bem, não mandou? Tipo assim, eu não tenho muito conhecimento, então não dá para eu... Né? Não. Mas você mandou bem. Você achou também? Ok. Traz ele para nós, que nós vamos mostrar para a galera o que... Pelo menos isso eu tinha visto que era certo fazer. Sempre dá banho no boi, vai tratar dele aqui, dá uma ração. Galera, vou buscar mais conhecimento sobre como domar o boi, porque é difícil, não é coisa fácil, não. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo. A gente vai trazer a doma dele aqui completa. Agora eu vou começar a montar mais. Como eu estou mais aqui em casa também, vou ter mais chance de montar mais vezes. mexer mais vezes, para ele ir melhorando cada vez mais, já está ganhando muita caixa de boi. Vocês viram aí que ele andou comigo o tempo inteiro. Ele quando andava com a beira, ele caía. Você lembra, beijo? É, velho. Ele parava assim... Ele andava com a beira e ele caía. Agora ele está andando comigo, velho. Ele está conseguindo andar sem cair, você viu, Abri? Não caiu nenhuma vez. Não caiu nenhuma vez. Está indo na cabeça do pau ali, ó. Dá o banheiro completo. É bom que vai tirando mais fóssego. Ele está bonito, está redondo o boi, não está? Está, não está? Só rouba a ração também. É um baita de um ladrão, né, de ração. Sem vergonha. Está bonito, hein, Abri? Não, não está? Vai ficar um toro. Imagina nós levando ele nessa posição. Ele ganhando tudo. Põe na galera para montar também. É? Os fãs? É. Os fãs vão gostar de montar nele, não vai? Ah, vai. O bom de um boi é que solta menos pilha que é o cavalo. Cavalo solta pilha demais. Cavalo. Ó, Abri, molhou, velho. Vai, vai daí. Ó, Abri, sem vergonha. Dá bem, bem tratado, né? Bem tratado é ele, né? Estou doido. Agora é a parte que o comandante mais gosta, galera. A carinha dele, como é que fica, ó. É? Essa parte aí compensa todo treinamento. Ah, compensa. É, meu filho? Seu sem vergonha. É, não. Vem cá. Solta ele aí, Abri. Abri, vai soltar ele. Calma. Calma. Vai, meu filho, vai. Agora caiu de boca. Literalmente caiu de boca, né? Quer deixar a dica de doma aí, deixa aí pra gente. Agora eu vou levar vocês ali, porque eu tenho uma novidade. Só quem acompanha os vídeos inteiros até o final e assiste os finalzinhos dos vídeos também, não só os finalzinhos, mas também os vídeos inteiros, fica sabendo das novidades que vão rolar aqui no canal. E uma delas é que a nossa casa abandonada, que a gente está mexendo, ela já está tomando um formato, ela já está ficando diferente. Eu ia caí lá pra dentro, eu mais o peão, Abri, o Tute, o Jefinho, dei uma limpada. Agora eu vou mostrar pra vocês, além de ter feito a doma do comandante, como é que está ficando a nossa casa abandonada. Está bem lá, ó. Bem lá, a gente já está mexendo nela. Você está gostando, Abri, da casa? Eu estou gostando, está ficando da hora. Você acha que vai dar pra fazer um escritório top? Vai ser o quartel general dos cavaleiros. Aí sim. Mas só quem é cavaleiro que pode entrar. É, eu posso, graças a Deus. Chegamos aqui nela, as égas estão ficando nesse pasto. Tiramos a cerca toda, ó. Cerca toda tirada. Mas aqui já está limpo, ó. Pra quem lembra das telhas, a aranha estava lotada aqui. Já limpamos grande parte também. Vamos mostrar lá dentro pra vocês, ó. Já tiramos grande parte das coisas ali. Olha como é que está ficando, ó. Vamos começar por aqui, vai. Aqui tem um monte de entulho que a gente tirou. Sobrou ali só coisas que a gente vai usar. Razulejo, cana, estranho. Aqui tem um rim velho que a gente está pensando em transformar na baia do embaixador. Vai ficar filendo, vai? Aí sim vai ficar bom. Escreve aqui, ó. Embaixador. Aí sim, Abri. Boa ideia. Aqui nós vamos... Olha lá, tirei as telhas de aranha e tudo. Falarei me assombrar. Aqui tem que terminar de limpar ainda. Está ficando filé, ó. Desse que já vai dar tudo certo. Eu acho que está bom. E é por isso que a gente quer aí a inscrição de vocês. Já deixa o like. Se inscreve no canal que tem muita coisa boa por vir. Muita coisa boa mesmo. Nossa senhora, a zega está assombrada aqui. Não é possível. Dei uma limpada boa aqui, ó. O chão já melhorou bastante. É, rapaz. É isso. Fechou? Quem acompanhou até o final, pode ver aí hoje. Né, não, Abriuto? É, ué. E é isso aí, galera. É o seguinte. Vai aparecer mais vídeos legais como esse para vocês continuarem acompanhando o canal. Tá bom? Queria pedir uma coisa para vocês aí da casa de vocês, ó. A maioria das pessoas que assistem os nossos vídeos ainda não são inscritos no canal. Então, por favor, ó. Se inscreve que é muito importante para a gente. Lembrando que a próxima meta é de 450 mil inscritos. Quando bater essa meta, a gente vai trazer um novo animal aqui para o canal. E só depende de vocês isso aí. Então, arrebenta o botão de se inscrever, que isso é muito importante para a gente continuar trazendo vídeo para vocês aqui. Todo dia, duas vezes por dia. Umas 11h15 e outras 15h45. Fechou? Até a próxima. Arrebenta o botão. E aí E aí E aí E aí